Chegamos ao final do nosso treino, apoiou a mãozinha aqui atrás, abre bem o pé, puxei o dedo para dentro, empancha a cabeça, jogando, volto um pouquinho, volto 1, volto 2, volto respira, 3, 4, 5, não tem baixo, 6, 7, 8, 9, 10, estiquei os dois, puxo pela coluna, desenrola, apoia, joguei, voltou, outro lado, outro lado, joguei, relaxou, cabeça, 2, 3, outro lado, centralizou, apoia o pé, joga, pontinho, joga, pontinho, joga, pontinho, lança, 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 mais uma, aí, puxei, relaxou, passo o corpo para frente, joga o peso na frente, voltou, puxei, joguei lá na frente, aí, meninas, finalizamos o treino, foi um prazer estar mais uma vez com vocês, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo, para cada vez mais pessoas aderirem ao prático de exercício físico em casa, um beijo, até a próxima!